Fala, rapaziada! Tamo junto pra mais um vídeo, começando daquele jeito, pedindo pra você se inscrever aqui no Avante Palestra, que é o meu canal. Então, se você gosta das coisas que eu faço, soltei uma análise hoje sobre o desempenho do Gabriel Jesus lá no Arsenal. Cola lá, mano, a gente é mais de 10 mil e crescendo, né? Então, obrigado a todo mundo que já tá deixando a sua marca por lá e convido você a conhecer meu outro trampo, beleza? Vamos lá, rapaziada! O Sampaoli foi ontem lá no Bem Amigos e falou sobre o Palmeiras, né? O Batata postou um corte aqui das diferenças entre Palmeiras e Flamengo aí que o Sampaoli apontou, mas teve um outro ponto também onde ele explicou por que não fechou com o Palmeiras. Foram duas semanas de negociação com o presidente Gagliotti, muitos, inclusive, da imprensa tinham tratado essa negociação como bem-sucedida, que o Sampaoli seria o treinador do Palmeiras, acabou não dando certo, veio o Luxemburgo, conquistou o Campeonato Paulista, depois a Palmeiras não conseguia apresentar um bom futebol, o Luxemburgo foi mandado embora, veio o Abel e o resto é história. Mas eu achei interessante porque, assim, naquele momento o Sampaoli era tido como um dos melhores técnicos disponíveis aí no futebol brasileiro. O que eu acho engraçado porque, assim, apesar de os times dele serem bastante agressivos e chamarem atenção pela forma como jogam, era um técnico que não tinha conquistado nada. E ele... Estou falando aqui no Brasil, tá? E ele tinha uma pinta de popstar, né? O cara, uma série de exigências, metendo a mala aí para uma série de coisas. E ele deixou claros os motivos pelo qual não fechou com o Palmeiras, né? E aqui abre aspas para a fala do Jorge Sampaoli. Tive uma reunião com a gente, com o presidente, mas naquele momento se eu ficasse no Brasil era para ganhar do Flamengo. E entendi que não tinham as condições que eu necessitava e não chegamos a um acordo, revelou o Sampaoli. E aqui está dizendo que o Sampaoli fez uma análise de todo o elenco do Palmeiras e dos jovens sub-20 que poderiam ser aproveitados. Identificou que o Palmeiras tinha dois jogadores só que eram fora de série, que eram o Dudu e o Ramírez. Ele errou feio com o Ramírez, né? E o Sampaoli queria a contratação de um lateral esquerdo, de um meia e de um ponta com urgência, caso ele assumisse o Palmeiras. Então ele tinha essa necessidade, ele queria três contratações para ontem, né? Para chegar junto com ele. E ele não enxergava mais o Felipe Melo atuando como volante e disse que usaria o Felipe Melo como zagueiro. Isso até acabou sendo feito no Palmeiras do Luxemburgo de 2020. Mas é engraçado, porque a fala dele foi a seguinte, o Palmeiras não oferecia as condições necessárias para ganhar do Flamengo e eu só ficaria no Brasil para ganhar do Flamengo. Engraçado, né? Porque o Abel chegou com o mesmo time, né? Com o mesmo time que passou pela mão do Felipão, pela mão do Mano, passou pelas mãos do Luxemburgo e foi campeão com o Abel. O Abel chega e em seis meses aí praticamente ele conquista a Libertadores e a Copa do Brasil. Depois ele conquista a Libertadores em cima do Flamengo. Depois ele conquista a Recopa. Depois ele conquista o Campeonato Paulista. E agora estamos aí muito bem na liderança do Campeonato Brasileiro com a melhor campanha da história aí de fase de grupos da Libertadores. E muito bem no mata-mata. Podemos encontrar o Flamengo de novo em mais uma final de Libertadores e quem sabe vencer mais uma vez o Flamengo. Então o São Paulo que diz que não seria possível vencer o São Paulo com aquele time do Palmeiras, que ele precisaria de uma série de contratações. Talvez mostre um pouco da sua incapacidade como treinador. Porque contratando uma série de jogadores, fazendo uma série de exigências, eu também faço o Palmeiras ganhar do Real Madrid. Assim é fácil, né? Boa, chega aqui, eu quero cinco jogadores. Aqui eu vou dar aqui os nomes. Se não contratar esses caras eu não assino, porque se eles não vierem eu não sou capaz de vencer. Eu acho que falta muito para os treinadores também. A gente às vezes reclama da qualidade dos nossos times, dos nossos jogadores. Mas eu acho que também faltam treinadores capazes de entender qual é a característica do elenco que ele tem nas mãos. E transformar esse elenco num time campeão. Porque senão não faz sentido ter técnico. Se o técnico só trabalha com as contratações que ele deseja, aí é fácil, né? Fácil demais o trabalho do Sampaoli. Quero saber muita opinião de vocês. O Sampaoli era um cara, como eu falei aí, que era um dos preferidos por todo mundo. Até eu, na época, achava que seria interessante ter aí o Sampaoli. Mas, enfim, a história se desenhou de uma forma muito gentil para a gente, né? Tamo junto, rapaziada. Não esquece de passar lá no Avanti Palestra. Valeu!